Meus amores, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da chacra de mamãe, tá? Então, vocês ficam de olho aí. Tchau, tchau. Aqui é o lugar preferido de todos, né? Todo mundo chega, já vem sentando aqui nesse banquinho, o lugar mais gostosinho de bar da sombra. Ó, a minha mãe e a minha irmã tá bem ali no fundo, ó. Tá tratando dos bichinhos, das galinhas, do porco. Aqui, ó, é a casinha onde coloca a ração pras galinhas, elas entram. Ó, gosta de comer uma raçãozinha. Toda hora ela entra aqui pra comer, que elas vivem soltas, né? Só que aqui tem muito gavião, gente. Pega todos os franguinhos. Ele baixa de uma vez, pega o franguinho, leva embora. Precisa de ver que dó que dá. Frango batendo no outro aqui, mãe. Frango, né? É. Sossega, meninos. Olha só que lindo que é esses meninos. É! Vocês tem que se unir, vocês tem que ficar junto, guri. Mostrar a hortinha de mamãe. Olha só, gente. Não sei como que faz pra abrir aqui. Mas tem até tomatinha ali, gente. Alface. Já comi dessas alface. Ah, minha perna é longa, me chupou meu sangue aqui. Ó. Pézinho de alface. Olha só. Pézinho de alface. Olha que bonito. Agora já é umas 5 e meia da tarde. Olha. Aqui dentro tem pé de tomate. Eu tô filmando, tem uma tela aqui. Não dá pra ver direito, né? Ó. Tô filmando pro lado de fora. Essa aqui é rúcula, ó. Tá vendo? Todo esse verde aqui é rúcula. Fica uma delícia. Tem até pé de quiabo aqui, ó. Tem cebola ali dentro. Tem um monte de coisa. Eu não entrei lá dentro pra mostrar melhor. Foi agora que eu vi. A portinha de onde que entra. Essa é a hortinha que está começando. Aqui embaixo tem uma mata. E tem um rio. Enorme, gente. E os meninos estão lá embaixo pescando. Aqui tem uns pezinhos de café. Mandioca, banana. E assim por diante. E vamos voltar pra trás. Ali é a casinha de mamãe. E do meu irmão. E as bichinhas estão lá dentro. Aqui tem um pé de goiaba. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha como tá bonito esse. Mostrar uma goiaba aqui pra vocês. Olha o pézinho de goiaba pequenininho. Tá cheio de goiaba. Olha. Goiaba mesmo. Com força, ó. O pé é pequeno, mas tá desbordando de goiaba. Aqui tem uma caixa d'água lá no alto. Aqui do lado de cima já é do vizinho. Parte de cima ali é do vizinho. E vamos que vamos embora. Isso aqui é um pé de limão. Hoje a gente já colheu uma xixi. A gente comeu uma xixi hoje na hora do almoço. Uma delícia. Coach. Vem aqui. Oi. Oi. Como que você está, menino? Ai, que menino mais dengoso. Ai, ai, ai. Que coisa mais dengosa de burguinho. Ô, bitic-bitico. O que que foi? O que que foi, cuti-cuti? Ai, que tristeza tirar eu daqui. Meu Deus do céu. O que foi, corti? Ai, ai, ai. Meu Deus. Que alegria. Que alegria de corti. Ô, meu pai. Dengoso. Cadê o Dengu? Olha só que lindo. Menino do céu. Que alinhada. A minha irmã, ó. Minha mãe, acho que ela está recolhendo os ovos aqui, viu? Pensa nas galinhas que botam. Esse galo pescoço pelado aqui, ó. Está fazendo um monte de franguinho rupiado do pescoço pelado. Inclusive, aquele que está no vídeo. O primeiro vídeo que eu soltei é filho desse daqui, ó. Olha a grossura dessa galinha. Não aguenta nem andar. O que foi, corti? O que que foi? Que choradeira que é essa? Meu Deus do céu. O que que você quer atenção? Já vou aí. Ai, ai, ai. Já vou aí. Vamos bater um papo reto. Tem que trazer mais bonitinho, Tietchan. Cadê a pessoa mais bonita, Tietchan? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?